Vem, Suprino, o que é que te fez levar a seguir marchando no grupo político de José Ronaldo Gomes Barbosa? José Neto, agora você me fez uma ótima pergunta. Quando se fala ao grupo Barbosa, eu tenho muitos e muitos anos, o Ronaldo tem quatro mandatos, todos os quatro mandatos, só não o primeiro, o primeiro eu só votei, mas do segundo mandato pra cá, sempre trabalhando com o Ronaldo, lado a lado com o Ronaldo. Então o que fez, mais eu focar no Ronaldo, eu levo uma pessoa pra ele resolver um problema, ele é um homem de palavra, é um homem verdadeiro. É uma parceria longeva a sua com ele. Muito, muito grande. Todos os mandatos do Ronaldo, sempre eu com ele. Então o que eu vejo nele é a sinceridade. Ele não é homem de botar uma pessoa, que seja situação ou oposição, mas que esteja precisando de duas, três vezes na sua porta. Sempre ele tem o objetivo de resolver os problemas que chegam até a ele. Então o que nós precisamos, o que nós precisamos hoje de político é que haja dessa forma. Que esteja lado a lado com as pessoas resolvendo os problemas. O senhor diria que o Ronaldo Barbosa tem uma marca. Tem uma marca, essa, registrada. Que todos os gestores que passaram pela cidade de Elas Bom Veloso têm suas contribuições. Lógico que tem, porque hoje eu estou com três anos de mandato de vereador, já tenho minhas contribuições, que eu vou falar aqui. E imagine você, ele e o Ronaldo têm os quatro mandatos, Dezinho teve o mandato dele, Rosa Moro, todos eles que passaram, deixaram sua contribuição. Então jamais podemos criticar A ou B. Nossa cidade é um povoado, hoje é uma cidade de poste bem elevado. Então para isso tem a contribuição de todos. Não estou aqui para falar bem, não. Sempre minha história é uma só. Teve a contribuição de Dezinho, de Ronaldo, de todos eles que passaram de prefeito na nossa cidade. Só que os quatro anos que eu tive mais conhecimento, um trabalho mais focado juntamente a Ronaldo, eu vi que foi uma dedicação maior. uma exclusividade tanto pela nossa cidade como pela população. Ele não deixa a desejar. Ele sempre está a resolver. Fala pouco, mas as palavras verdadeiras, que é o mais importante.